Olá, galera! Tudo bem? Hoje estamos para mais um episódio para vocês do que é Midi-Endor. E hoje a gente vai focar em algumas coisas meia complexas, tá? Tá bom? Primeiro eu quero apresentar para vocês o seguinte. Isto aqui é um celular, correto? Correto. As próximas videoaulas nós estamos preparando como você vai conseguir fazer Midi-Endor usando simplesmente um celular e o YouTube. Mas por que isso? Porque tantas pessoas têm me perguntado se existe como fazer Midi-Endor gratuitamente que nós somos obrigados a correr atrás e ver certas coisas. Existe como fazer Midi-Endor gratuitamente, online gratuitamente? Existe sim. Usando o seu celular, o AdiCast e o YouTube. Porque você sobe os vídeos para o YouTube, cria uma playlist no YouTube e essa playlist no YouTube você acaba levando para o celular que leva para uma TV no local onde você estiver. E depois você sincroniza, desliga seu celular, vai embora e fica passando na televisão toda a sua playlist. Tá certo? Tá aí? É uma coisa boa? É boa. Mas hoje eu estou aqui para falar de uma coisa melhor ainda. Você sabe o que é Bliffing? Bliffing é o que as agências de publicidade, televisão, rádio... Falando em televisão, hoje eu estou aqui no meu Twitter. Sabe o que é um Twitter, né? Então aqui eu tenho uma câmera, tem outra câmera lá embaixo que não está ligada. E aqui eu tenho um player aqui do meu Twitter. Aqui eu tenho uma programação de televisão que a gente fica assistindo televisão. Quando eu quero mudar as câmeras, eu aperto um lado, outro lado. Esse é um Twitter digital, tá? Eu aperto um lado, outro lado. E aí eu mudo as câmeras. Já capito o filme aqui, tá? E aqui nós somos uma produtora, tá bom? Então nós estamos no Twitter. Aqui a gente produz de tudo, tá certo? Então tá aí. Bliffing é o que você manda para a sua agência quando você pede o filme, o vídeo, tá? Do Mid-Endor, de 20 segundos até 30 segundos. 30 segundos não, depois eu vou falar para vocês por quê. Então como é que funciona? Você manda o Bliffing escrito. Olha, agência tal, fulano de tal. Olha, o nome da empresa que você vai fazer o Mid-Endor, tudo. Aí você escreve lá, slide 1, o que vai acontecer? Slide 2, o que vai acontecer? Slide 3, o que vai acontecer? Mas sempre usando a inteligência de fazer o seguinte. De calcular quanto tempo demora cada slide. Tá bom? Então 20 segundos. Aí, agora vamos lá. É muito interessante você que faz, que quer entrar no mundo da Mid-Endor, que quer fazer Mid-Endor, o seguinte. Cria-se campanhas. Muitas pessoas têm me ligado aqui e falado, olha, faz um slide aí qualquer. Eu não faço um slide qualquer. Sinto muito. A gente não vai lá e estuda. A gente não está tendo essa videoaula. A gente não está tendo nossos canais aí por um slide qualquer. Então eu fecho o canal, fecho o turno, certo? O que eu faço? Eu estudo o bliffing que me mandam e crio uma campanha, tá certo? Criando uma campanha. O que é uma campanha? Campanha tem que ter começo, meio e fim, certo? Então o que acontece? No começo eu entro com o nome da empresa ou alguma sugestão. No meio eu apresento os serviços da empresa e no final eu coloco o telefone da empresa. Então tem muita gente que liga pra mim e pergunta, pô, mas a empresa só entrou no final? Sim. Pensa numa coisa que eu vou te dizer agora. Segundo estudos e estatísticas, o ser humano tem 10 segundos pra assimilar qualquer coisa. 20 segundos no máximo. Então não adianta você fazer uma Midian Door de meia hora. Não. 20 segundos. O que vai valer a sua Midian Door é o que você coloca na tela. O que eu vou colocar na tela em 20 segundos? É isso que vai valer. O que eu vou colocar na tela em 10 segundos? É isso que vai valer. Tá certo? Então o que que acontece? Tem gente que me liga aqui e fala, olha, coloca... Faz uma Midian Door de 30, 40 segundos. Ninguém assiste 30, 40 segundos. Por quê? Porque Midian Door geralmente são colocadas em locais de passagem. E quem tá passando não fica 30 segundos olhando pra uma televisão. Então você tem que só ter o reflexo. 20 segundos é um tempo excelente. Se você conseguir uma Midian Door de 15 segundos, pra você ter ideia, tem empresa que já tá desenvolvendo campanhas de Midian Door de 5 segundos. Põe a primeira frase, pum, vai embora. E cai isso na programação. Se você fizer 5 segundos e o natural for 20 segundos, a empresa entra 4 vezes na programação. E outro detalhe também que eu quero passar pra você, um detalhe muito importante. Muitas vezes, você quer fazer uma Midian Door de 30 segundos. Então vamos lá. Coloca 10 Midian Door de 30 segundos, quantos são? 300 segundos. Certo? Certo. Quando você coloca 10 Midian Door de 20 segundos, são quantos são? 200 segundos. Então, quer dizer, a cada 10 Midian Door de 30 segundos, você perdeu 2, 4, 6, 8, 10, 5 Midian Door de 20 segundos. Para pra pensar, você que tem um ponto. Porque tem muita gente que me diga assim, olha, eu só tenho 10 no ponto, então você pode fazer de 30. Só que esses 10 vão aumentar. Se você fizer um trabalho bem feito, uma Midian Door bem feita, esses 10 vão aumentar. E aumentando esses 10, daqui a pouco você cria um contrato lá que dá 30 segundos, como é que você vai fazer depois? Para rescindir esse contrato e criar um novo conceito. O conceito de Midian Door é o seguinte, 15 a 20 segundos, campanha. Uma campanha bem feita. Quer saber o que é uma campanha bem feita? Por isso que eu estou no Twitter hoje, vou apertar o play. Assista essa campanha aí, que a gente fez aí para o pessoal da Horus. Muito bem feita, a garota da Horus me passou o Bliffin, ela trabalha profissionalmente. Me passou o Bliffin, o Bliffin dela é esse, eu fiz, teve alguns ajustes aí, metade de um dia trabalhando, quebrando a cabeça, olha o que saiu aí. Estou aqui no Twitter, vou apertar o play para vocês verem aí. Você viu o que é uma campanha bem feita? Você entra com o nome da empresa, você mostra o que a empresa faz ou sugere através de imagem e finaliza nome, telefone, endereço da empresa. Certo? Então tá aí. Muito obrigado para vocês aí que estão assistindo o canal. Olha, estamos terminando de desenvolver Mídia Indoor Online Grátis. Não sei, né, se a gente vai dar de graça para vocês ou vai vender. Mas olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, vem aí Mídia Indoor Grátis pelo YouTube. Pelo YouTube. Você vai subir os seus vídeos no YouTube, vai criar uma playlist dentro do YouTube e vai jogar essa playlist em qualquer televisão com um aparelhinho chamado Weiricast. Procure aí que você vai encontrar. Mas olha, estamos quebrando a cabeça para melhorar as coisas para vocês aí. Dá um like aí no canal e precisando, só me ligar aí, viu? Só não vai me ligar de madrugada, né? Mas pode me ligar, pedir sugestão que a gente faz para você aí. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau, galera. Até a próxima aí. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.